Fuja do óbvio e venha conhecer três paraísos naturais gaúchos desconhecidos fora do estado. Este é o canal O Mundo aos Nossos Pés, que democratiza o direito de viajar. Se inscreva e deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. O Rio Grande do Sul é um estado incrível e que tivemos o imenso prazer de conhecer. Infelizmente, a maioria dos turistas que visita o estado se limita a pouquíssimos destinos, como Gramado e Canela. Pelas nossas andanças, descobrimos três paraísos naturais imperdíveis, mas que são praticamente um segredo fora do estado. A cidade gaúcha de Torres esconde um tesouro de belezas naturais que lembra bastante o Algarve português. O Parque da Guarita é o principal atrativo turístico da cidade. Esse parque é um lugar muito especial. Por cima das torres basálticas, se tem uma vista cinematográfica do mar. Explorar as trilhas que percorrem essas formações proporciona uma experiência incrível. Toda essa beleza rendeu a Torres o título de melhor balneário do Rio Grande do Sul. Além disso, as praias são mais quentes que a média do estado. O Pico do Monte Claro, em Veranópolis, tem uma das vistas mais incríveis do estado. A visão 360 graus do vale do Rio das Antas torna esse lugar perfeito para ver o nascer e o pôr do sol. Você ainda pode acampar por lá. Imagina acordar nesse paraíso? O local é tão alto que, dependendo do clima, a vista se transforma num mar de nuvens. É simplesmente incrível. Na cidade de Derrubadas, fica uma verdadeira muralha de água. O Salto do Yakuman é considerado a queda d'água mais extensa do mundo, com seus 1.800 metros. Ela parece infinita. A queda fica dentro do Parque Estadual do Turvo, uma importante zona de preservação de diversas espécies ameaçadas. A altura das quedas varia conforme o nível do rio Uruguai. Infelizmente, quando o rio está muito cheio, a queda não é visível. Por isso, recomendamos que você visite o Salto de Novembro a Abril, quando chove menos na região. Fizemos esse vídeo com muito carinho. Esperamos que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva e deixe seu like. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo.